Eu sou Edson Lunardelli e estamos aqui para fazermos o sorteio de uma bíblia de estudo pentecostal. Já visto que nós temos o nosso canal, youtube.edsonlunardelli, e o nosso canal tem como objetivo o estudo bíblico da palavra de Deus através das revistas de lições bíblicas. Os temas desse trimestre são as obras da carne e o fruto do Espírito. E hoje é dia 6 de fevereiro, são agora 23 horas e 33 minutos, e conforme nós, hoje em nosso canal, que no dia de hoje, 6 de fevereiro, faríamos um sorteio de uma bíblia de estudo pentecostal. Então nós veremos quem estará concorrendo. Aqui está o vídeo, para nós, para os irmãos, assistir e deixar um comentário abaixo. Nós tivemos 20 comentários. Quero agradecer a confiança dos irmãos, que atenderam e que estão concorrendo. E você já saberá logo quem é o ganhador desta bíblia de estudo pentecostal. Ok? Nós vamos usar o Random Comment Piker, conforme nós anunciamos. Nós vamos colar aqui o link, copiar o link da lição de número 1, do primeiro trimestre de 2016, as obras da carne e o fruto do Espírito. Vamos colar aqui quem será o ganhador. Bom, comprei o link e agora eu vou carregar os comentários, para que você não tenha nenhuma dúvida de quem será o ganhador. Ok? Está aqui, carregou. O vídeo de Edson Nardelli. O vídeo da lição de número 1, primeiro trimestre de 2017, as obras da carne e o fruto do Espírito. Aqui ele mostra o total de likes, que foram 49, e o total de comentários, 20 comentários, e o que ele considera está aqui. 19 comentários, provavelmente tem um que é repetido ou alguma resposta, né? Então, temos 19 concorrentes que vão concorrer ao sorteio desta bíblia de estudo pentecostal. Ok? Vamos lá? Eu clicando nesse botão verde, ele dará a nós o nome de quem foi o ganhador da bíblia de estudo pentecostal. Ok? Vamos lá. 1, 2, 3. Pronto. O ganhador é Edson Drummer. Tá? O comentário dele é este, benção de Deus. Ok? Edson Drummer, você acabou de ganhar a bíblia de estudo pentecostal. Eu vou procurar ele aqui, em nossos comentários. E vou deixar aqui o aviso. Tá aqui, ó. Edson Drummer. Tá ok? Aqui, ó. Edson Drummer. Ele é o ganhador. Vou deixar aqui a resposta pra ele. Vamos lá. Para... Bench. Você é o ganhador da bíblia de estudo pentecostal. Ok? Por favor, entrar em contato com o e-mail. Edson... 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 mais uma vez quero dar confiança em um comentário abaixo do nosso vídeo espero que esses vídeos tenham edificado grandemente a sua vida espiritual aproveitando você acesse o nosso ok você vai ter aqui é estudo bíblico da palavra de Deus onde você estará aprendendo a preciosa mensagem da palavra do Senhor através das nossas lições bíblicas ok meus irmãos se você não escreveu, se inscreva faça parte de nosso canal e você estará sendo abençoado, está aqui o nosso canal quero agradecer aqui a confiança, nós chegamos a dois mil inscritos por bondade e misericórdia de Deus quero agradecer e aqui está você tem todos os vídeos das lições bíblicas com os temas preciosos e você pode aí desfrutar de Jesus um grande abraço que Deus abençoe e até a próxima meus amados irmãos Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe e aí